Animais que nasceram albinos, meu povo, vamos ver, eu já vi vários animais, albino, macaco, cachorro, vamos ver cachorro. Ai, que lindo, gente, é diferencial, igual humano, né, gente, albinos, vamos ver, a anta, vamos ver. A anta eu nunca tinha visto, não, caraca, novidade, hein, gente, anta. Quem aí gosta de caldo de cana, gente, é isso mesmo que vocês estão vendo aí, é um espremedor de cana antigo. Por isso eu não esperava, meu povo, o cara no galinho ali ficou parecendo uma árvore gigantona, né, nossa, fica legal, né, em câmera lenta e tal, nossa, top. Eu queria saber se ia só comigo, gente, se isso é coisa de gente doida, é querer ter umas arminhas em casa, tipo, arco-fleja, essas arminhas pra ficar atirando na toa, nas coisas, sabe, tipo, ah, uma arvorezinha, eu vou ficar atirando o dia inteiro. Ai, gente, legal, olha lá, eu ia fazer isso também, com certeza. Ai, que terror, gente, parece fim do mundo, olha lá, com raios e trovões e tudo mais, gente, o tempo mudando ali, já dá pra ver que o tempo tá mudando ali de verdade. Se você tiver isso na sua casa, faz e mostra pra gente se funciona mesmo esse negócio que ela fez ali, ó, ela montou, depois deu um tapinha, puxou o negocinho ali, ai, que legal. Já pensaram existir, assim, um iPhone tão gigantão desse jeito, imagina a foto que deve ficar top, hein, imagina pra dar o zoom, assim, cara, queria ter um iPhone, não.